O Pai, eterno e infável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu Reino, do Trono do Teu Poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é Tua glória para tudo sempre, ó Pai. Peço, ó Pai, que abençoe com saúde e luz, saúde para ter o dom do discernimento no cérebro e luz para que possa compreender o significado das minhas palavras. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotas, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei para anunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo. Não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obedendo meu Pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuou sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote, introduzi-lhe um bilhetinho dizendo, acorda-te, ignorante, desperta-te, sou o indecrito, filho do homem. Somente o demônio. Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava dois mil anos, se és o filho de Deus, transforme-os das pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, supremo Criador, único ser reincriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jogo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor de Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedas em mim alguma coisa ou ato aparentemente faltoso e injustificável, o erro não está em mim, e se não a maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre arbítrio a este mundo para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me reenviou. E quando ousai julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu só vos falo, que eu escuto do meu Pai, que é em mim, que a paz seja com todos. Meus filhos, hoje vamos falar sobre o amor, mas tem gente, alguns podem me falar, então o amor fala-se todos os dias. Mas hoje eu vou explicar, dentro da ótica que meu Pai me deu, o amor espiritual e o amor físico, de acordo com as perguntas que vão surgindo, né? E vou respondendo. E espero que todos, como eu disse no início, que o Senhor vos ilumine, vos conceda a graça de assimilar as palavras. Pode começar, filha. Amor. A paixão, do verbo latino patior, que significa sofrer ou suportar uma situação difícil, é uma emoção de ampliação quase patológica. O acometido de paixão perde sua individualidade em função do fascínio que o outro exerce sobre ele. É tipicamente um sentimento doloroso e patológico, porque via de regra o indivíduo perde parcialmente a sua individualidade, a sua identidade e o seu poder de raciocínio. A palavra amor, do latim amor, presta-se a múltiplos significados na língua portuguesa. Pode significar afeição, compaixão, misericórdia ou ainda inclinação, atração, apetite, paixão, querer bem, satisfação, conquista, desejo, líbido, etc. O conceito mais popular de amor envolve, de modo geral, a formação de um vínculo emocional com alguém ou com algum objeto que seja capaz de receber este comportamento amoroso em enviar os estímulos sensoriais e psicológicos necessários para sua manutenção e motivação. É tido por muitos como a maior de todas as conquistas do ser. Bem, meus filhos, então, paixão, amor é uma coisa e paixão é outra. O amor só faz bem. Amar é dar tudo sem nada exigir em troca. O amor não fere, não causa dor, não causa choradeira. O amor é uma serenidade, é uma paz. O amor é a própria presença do Altíssimo, é a simbiose com o Altíssimo. Agora, todo e qualquer sentimento que cause dores, que a pessoa perde o apetite, que sofre, que fica infeliz, que fica conjeturando como dominar, como ser possuidor daquele outro ser, ou como se submeter ao julgo de outro, isso já é uma patologia, já beira, já desce a ladeira da patologia. Aí já não é amor. O amor, como eu disse inicialmente, repito, e vou responder perguntas, é dar tudo sem nada exigir em troca. Acabou de... aquela pergunta que chegou aí, só queria ver o que tu falou agora. Fala para mim, entrega para ela. Só porque eu queria ver, depois que ela vai continuar. É que me interessei, quando chegou aí a pergunta aí. Fala. Mabus, Cristo, devemos amar a todos indistintamente? Você ama a todos indistintamente quanto aos humanoides? Então, é que essa pergunta que abrange o contexto global, depois você vai citar os temas que estão concernendo. Mas no contexto global, eu sempre disse, digo e repito. Na luz do meu Pai, Senhor Deus, que é em mim, eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra. E eu sou forçado a amar. Mesmo que eu não quisesse, por causa da minha consciência de Deus, eu amo todas as criaturas que se movem sobre a terra. Por quê? Porque eu sei que todas as criaturas que se movem, elas só se movem por causa da presença do Pai. Tem gente que pensa que cachorro, gato, não tem nada a ver com Deus. Tem espírito, sim. Se movem. E o meu Pai, que é onipresente, onisciente, onipotente, ele vivifica cada célula do corpo dos que estão me ouvindo, como também dos animais, e também cada partícula do sangue. Então, por força de uma circunstância, de uma consciência mística, eu continuarei sempre amando, na luz do meu Pai, Senhor Deus, que é em mim, todas as criaturas que se movem sobre a terra. Obviamente, dentro da lei da igualdade, que consiste unicamente, vale dizer uma vez mais, em destruir-se desigualmente a desiguais, na medida em que se desigualam. É claro. Eu amo, por exemplo, os animais da natureza. Uma vez eu estava em um zoológico, lá em Curitiba, visitando o zoológico, e passou na minha frente, uma enorme aranha, aquela grandona, preta. Estava eu, está rindo, não é da Glatina, não. É uma aranha grande. Estão rindo. Uma aranha grande. Estava no zoológico, subindo uma madeira. E daí, eu disse para os discípulos, deixa ela seguir, ela está no habitat dela. Não moleste-a, não incomode. Daí, atrás de mim, vinha um grupo de estudantes. Eu subi, estava subindo lá, os zoológicos de Curitiba. Isso aconteceu lá nos zoológicos de Curitiba, que fica lá no bairro do Alto Boquerão. E daí, atrás de mim, vinha um grupo de estudantes, que quando viram ela, ficaram desesperados. E foi quem mais batia nela, né? Porque eles não compreenderam que ela estava no habitat dela. Então, lá no habitat dela, eu jamais a feriria. Agora, se ela entrar no meu habitat, como eu sei que ela não tem projeto de vida, como eu sei que ela não tem um calendário, eu mando, sim, eliminá-la, porque ela pode ferir uma discípula minha, um discípulo. Ela pode envenenar. Então, por esse motivo daí, sim, eu mando eliminar ela, sim. Até porque, veja, ainda mando verificar se não tem alguns filhotes também, né? Porque pode contaminar o ambiente. Então, eu quero deixar bem claro. Na luz de meu pai que me, eu amo todas as criaturas que se movem sobre a terra. Todas, sem exceção, só que cada coisa no seu devido lugar, entende? As formigas, eu ofereci o trabalho delas. As abelhas, eu vejo todos os animaizinhos que habitam aqui mesmo, na Casa do Senhor. Tem vários pequeninos camaleões que circulam por aí, mudam de cor. São lindos, lindos. Eu vejo eles e não deixo ninguém molestá-los, entende? Esses tempos eu estava aqui olhando uma nuvem e eu agredi o ninho, onde tinham as palomitas, as pombinhas, eu cheguei perto e espantei o nu, porque ele estava querendo comer os filhotes. O que eu puder fazer, eu falo, cada um no seu habitat, mas eu sei que eles fazem parte da cadeia natural, porque meu pai me obrigou, na condição de teor de data, a estudar biologia também. Tem um torno da minha paz. Agora, ela pode vir com a programação. No amor, não há cobranças. Não, não pode haver cobranças. Se você ama alguém e cobra alguma coisa deste alguém, você já não está amando. Você está possessivamente querendo dominar este alguém. Por que eu digo sempre que amar é dar tudo sem nada exigir em troca? Porque se você amas e és correspondido, você não precisa exigir nada em troca. O teu amor estabeleceu uma simbiose com o outro. Como é o caso que eu ensino a estabelecer com o meu pai, Senhor e Deus. Como eu tenho uma simbiose com ele. Em que pese que eu ame todas as criaturas que se movem sobre a terra, mas acima de tudo, para mim, sempre está o Senhor. Podem dizer que eu sou fanático, podem dizer que eu sou pecado, não interessa. Para mim, depois que eu tive a revelação em Santiago do Chile, para mim, em primeiro lugar de tudo, sempre é o Senhor. Porque daqui dois milagros, um milagro, um milagro, um milagro, eu volto aqui, não sei com quem eu vou encontrar aqui. Agora, eu sei que com ele eu virei aqui. Porque ele é eterno. E ele é onipresente, onipresente, onipotente. Então, veja bem, não pode... O amor, quando tem exigências, já não é amor. Agora, é claro que na vida cotidiana, os casais, os nubentes que vivem juntos, eles fazem um acordo. Você vai poder fazer isso, eu faço aquilo, combinam. E daí é claro que malcaratismo não cumpriram o acordo. Aí é claro, combinaram. Vamos combinar juntos, vamos fazer isso juntos. Aí pronto, aí depois se combinou, não quis fazer. Então, não é que era uma obrigação. E sim que faz parte da índole, do caráter do indivíduo, quando ele assume o compromisso, ele cumprir. Entende? E daí é bom, combinamos isso. Aí no dia seguinte, pode dizer, bom, eu não quero ir naquele lugar. Eu não quero ir naquele restaurante. Se você quiser, pode ir. Mas eu não quero ir. Aí sim, mas no dia combinou, tem que justificar por que não pode ir. Então, não é uma questão de cobrança. E sim de índole, de caráter, de a pessoa dizer que vai fazer uma coisa e faz. Seja lá o que for, a mulher, lá na sua singeleza, na sua casa, prometeu para o marido que arrumar, pregar um botão na cabeça. Hoje em dia ninguém é mais pregatório, é automático. Mas nos tempos das nossas vovó, né? Que ela prometia que botava um botão na camisa do marido, quando ele chegava em casa, ele cobrava dela. Não é que está cobrando. E sim, ela prometeu no carinho dela que ia fazer e esqueceu. Dizendo, olha, filhinha, quero sair, minha camisa está faltando aquele botão. Eu estou falando uma coisa tão singela para ver se compreendam que os nossos avós tinham esse problema. Hoje em dia tudo é automático, tudo é automatizado. As camisas são descartáveis. Seja as camisas de vestir por cima, por onde for, são tudo descartáveis. Vai tocar. Paixão só devemos sentir por Deus. Por quê? Por que só podemos e devemos sentir por Deus paixão? Porque unicamente Ele retorna. E unicamente Ele, gente, eu sou apaixonado por Ele. Apaixonado. Não jamais me apaixonarei por quem quer. Somente por Ele. Porque Ele me devolve. Ele não é egoísta, Deus. Se tu te apaixonas por Deus, tu vai sentir no teu corpo o resultado desta simbiose fantástica. No teu corpo, no teu bem-estar, na tua saúde, no teu dia-a-dia. Não precisa vir aqui, não. Eu não estou falando para apaixonar por Deus aqui. Eu não sou Deus. Eu sou apenas o emissário dEle. Então, vocês podem se apaixonar por Ele em suas casas. Menos em nunca vir aqui. E lá no quarto, com a porta fechada, invocá-lo, e sentir a sublime presença dEle, manifestada, em forma de energia, de gozo, de amor, de segurança. Então, isto é a única forma de paixão que não dá lágrimas, não dá choradeira, não dá reclamações, não dá desespero, não dá suicídio, principalmente. Quantos jovens se suicidaram já? Quantos? Que eu sei. Não dá mais para contar por causa que estão apaixonados. Ah, eu vou me matar. O que é isso, meus filhos? Se matar por uma paixão? Shakespeare falou uma coisa muito interessante sobre esse assunto. Aliás, se você achar o menu de alarma aí, para localizar isso do Shakespeare, vai ler aqui embaixo. Ele falou uma coisa muito interessante, que é uma coisa que todo mundo passa, mas ninguém enxerga. Se achar, vou mandar ler aqui durante o transcurso do programa. Vai lá, qual é o paixão? O verdadeiro amor nem o tempo destrói, porque quando o amor é verdadeiro, se transforma em uma simbiose sidera. Pois é, filhos, porque o verdadeiro amor nem destrói. Quantos casos, nesse longo, os 42 anos de vida pública que eu tenho, antes eu fui consultor metafísico durante 10 anos, antes de vestir a túnica, quantos casos que eu vi de viúvas e viúvas que nunca mais quiseram casar, que foi perder a mulher no acidente, ou ela morreu no parto, mas ele não quis, porque o amor dele por aquela mulher era tão forte, tão veemente, que ele não queria mais, não queria apagar aquele momento sublime que ele viveu por último com ela. E a mulher, mesma coisa. Então, isso é amor. no Rio de Janeiro, nunca me esqueço de uma mulher que trazia um homem de idade já na cadeira de roda, já nem andava mais, veio pedir uma bênção para mim. E eu pedi ao pai a bênção para ela, mas em particular, porque pedi a bênção ao pai para abreviar o tempo dele, para não sofrer mais nessa cadeira. Ai não, senhor, não. Eu amo tanto. O senhor pede para o pai uma bênção para que ele tenha saúde, porque mesmo na cadeira, mas que ele fique comigo, esse é o meu amor, o meu grande amor da minha vida. Nunca me esqueço. Ela era uma jovem mulher. Ela era uma mulher jovem, menos da metade da idade dele, e esse era amor. Amor. Amor não se vende, não se compra, nem no açougue, nem na mercearia, nem na farmácia de cosméticos. Amor é uma coisa que nasce. Nasce, não confundir jamais paixão com amor. Jamais. Amor é uma coisa e paixão é outra. Paixão é uma coisa... O amor deixa a pessoa feliz. Amor faz a pessoa sempre feliz. Uma pessoa que está amando e sendo amada, agora se ela está amando e não está sendo amada, então já não é um amor completo. Porque você pode... Aí já é uma paixão, já vira a paixão, porque não houve correspondência. E quantas pessoas se apaixonam por uma atriz? Eu conheci vários jovens que ficavam desesperados, que queriam chegar perto daquela atriz. Ela nem sabia que ele existia. Então, aí é uma paixão de uma pessoa, só porque o amor verdadeiro é uma simbiose, é um complemento. Quando eu faço os raros casamentos que eu realizo, porque eu faço, pedem a bênção no oficial, eu faço. esses dias eu pedi ao Pai uma bênção no oficial. Lá num clube, lá em... como é o nome da casa? San Bernardo. De noite, um casal que se amava chegar para mim, eu quero... Olha como eu faço a bênção no oficial, porque conforme as instruções do meu Pai, é assim, ó, sem tapete vermelho, sem foguete, mas é uma coisa que vale para sempre. Eu quero dizer, olha bem como é que é. Em nome do meu Pai, Senhor e Deus, eu vos abençoo para que unidos no amor, em harmonioso complemento recíproco, permaneçais juntos para sempre, e que a paz reine entre vós, vossos descendentes. É só isso, não sei foguete, nem tapete, eu não digo, até que a morte os separe, já é uma ave de malagoro que eu posso dizer, até que a morte os separe. Por que falar em morte se a morte não existe? A morte é o começo de uma nova vida, a morte não existe. Existe o passamento do corpo, o coágulo do sangue, por causa da ausência do espírito, mas a morte mesmo, física, existe a morte do corpo, mas o espírito não, o espírito não morre, entende? Nem que queiras matar o espírito, não conseguirás, entende? Então é isso, vejam bem as coisas, meus filhos, o amor é uma coisa, por que eu digo na hora da bênção, que é harmonioso complemento recíproco, que permaneçais juntos para sempre, quer dizer, eles têm que se complementar, uns nubentes, vocês vão viver juntos, um tem que apoiar o outro, não precisa dizer na hora da doença, não, não, em harmonioso complemento recíproco, permaneçais juntos para sempre, e que a paz reine entre vós e vossos descendentes. Se houver descendentes, é claro que nos tempos atuais, estamos vivendo aquele tempo que, ai das grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias, que eu falei com o Ninho em direção ao Calvário, esses são os dias atuais, meus filhos, tenham todos a minha paz. Leia o texto? É o texto, olha só, aquele texto do Shakespeare, aquilo que fala, vejam, prestem atenção, como é interessante esse texto, é concernente a paixão, não confundir ele com a morte, por mais que ali ele possa confundir, mas leia o texto, pode ler. Um desperdício de alma num deserto de vergonha, eis o amor carnal. Ah, carnal, pois é. Antes, perjúrio, paixão selvagem e assassina, desejo feroz, incontrolável, cruel e traidor. Logo que saciado, decepção e desprezo, todo mundo sabe e ninguém se afasta do céu impuro que leva a esse inferno. William Shakespeare. Que interessante, porque esse William Shakespeare é um dos expoentes do pensamento universal, considero ele, muito, mostra, parece que vai ser de onde está o livrinho, Petit Meni de Lard, livrinho que fizemos na seleção de pensamento, de filósofos, de tudo, Platão, todo grande filósofo que deixou alguma coisa, não só sobre amor, mas sobre política, para que os filhos meus tenham, digamos assim, podem, com facilidade, consultar a Nora, por isso que está escrito, vê o que está escrito na capa dele, só para eles verem aquela parte ali da paciência, olha. A paciência para os outrages é como a roupa para os que sentem frio, à medida que o frio aumenta, cobre-te com mais roupas e não sentirás frio, assim também, no momento dos grandes outrages, aumenta a tua paciência e a ofensa não chegará à tua alma. Leonardo da Vitor. Leonardo da Vitor. Leonardo da Vitor. Selecionei desde 69 para cá, pensamentos que eu li, muitos livros que li, achei, botei um livrinho para os meus filhos poderem, então, na hora, vai ser menino da alma, meu cardápio da alma, vai lá, continua. O que é nosso, o tempo traz, e o que não é nosso, o tempo leva. Isto é verdade. Isto tem a ver com o amor. Quando o amor é verdadeiro, então, ninguém se para. Amar, o amor, quando é verdadeiro, ele é um laço tão forte, por que ele é forte? Porque não foi estabelecido por humanos. O amor verdadeiro foi estabelecido pelo cosmos, pelo infinito, pelo eterno, porque o próprio eterno é o amor. Deus, não é longe de mim, essas igrejas que ficam de Deus é... Eu estou falando que Deus é o amor de Deus, o Criador Supremo. Longe de mim, são tão descarados os falsos profetas, que eles pegam e montam igreja com esse nome, entende? Para poder pegar os encautos. Não, não. Deus é o... E babuja uma frase. Babujaram a frase Deus é amor, mas Deus... O amor é Deus. O amor é Deus. Deus é a personificação de Deus, é a materialização de Deus nos corações. O amor. Um coração, amoroso, um coração que ama, que para ter, a simbiose tem que amar e ser correspondido. É coisa muito rara, mas é que consegue. Quando consegue, é Deus presente. E não tem... É um complemento tão perfeito, é muito raro isso, mas é um complemento tão perfeito que o restante vem para a péssima. Não tem porquê lágrima nem nada. Vive com Deus. se um casal que se ama tiver motivo para lágrimas, então é porque eles choram de alegria, de repente, por ter uma vitória, uma conquista. Só isso, mas não lágrima de dor, né? Tenham toda a minha paz. Como o Senhor nos ensina, amar é dar tudo sem nada exigir em troca. Pois é. É porque, como eu falei anteriormente, repito, que se tu tens a exigir algo do teu, do ser amado, então tu não estás com ele por amor. Então tu não estás amando. Eu estou cansado de ver jovens, até nas novelas, né? Ah, mas então tu me promete? Então tu me dá isso? Tu me promete aquilo? Isso não é amor. Isso é negócio, barganha. Porque acontece muito, a maioria dos casamentos são feitos à base de negócio, de interesse, né? Então daí depois, por isso que os tribunais estão repletos de querelantes, repletos de pessoas pedindo o divórcio. Porque tem sempre o interesse escondido na máscara do amor. Enquanto que o amor puro, verdadeiro, não tem máscara, não tem... É claro que... Vamos dizer de novo que alguém é um sonhador, um tópico. Isso não existe. Existe sim, meus filhos. Eu já vi pessoas que se amam de verdade sem ter aquele... Aquela nhaca que vem do interesse material, a junção de duas pessoas que uma está ali junto, mas pensando quanto é que tem no banco. Isso é um absurdo. O amor verdadeiro mistura dinheiro. Claro que o dinheiro... Todo mundo sabe que é importante o dinheiro. Ninguém vive... Quando a miséria chega na porta, o amor sai pela janela. Tem um ditado que diz. Mas só que não pode ser baseado no dinheiro o amor. Entende? Tem que ser as duas coisas juntos. Os dois se amam porque se amam porque são fortes, a união faz a força, porque são fortes, são reluzentes, são magnéticos, são energéticos e conseguem atrair para eles... São coisas positivas e daí vem se são comerciantes muitos clientes e são profissionais da medicina sempre terão bem muito procurados. Então não falta ainda mais se tiverem um contato com o artíssimo que eu disse há dois mil anos buscar o reino de Deus e sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Um contato com ele lá no quarto com a porta fechada não precisa vir aqui não. Falar lá no seu quarto, na sua casa com a porta fechada pede a ele, invoca a ele, reza o novo Pai Nosso que eu ensinei que está na internet à disposição e vê como a vida começa a mudar radicalmente para melhor. Tenham todas a minha praça. Já temos perguntas. Luciano, quando a gente se apaixona geralmente não é por querer. Como se controla isso? Como esquecer alguém que se ama e não quer mais estar junto? Todas as pessoas passam por isso. Apaixão é uma coisa que passa porque meu pai disse que o ópice da evolução humana passa necessariamente pelos restritores da carne. A paixão envolve carne. Então é claro que ninguém pode contar juventude, os jovens envolvidos com seus hormônios, com o ímpeto da juventude, etc. Aí vão nesse turbilhão de sentimentos, mas que depois, para isso existe o período da subida da escada. Por isso que eu sempre recomendo os meus filhos que não cometam a imprudência de contrair o matrimônio antes dos 30 anos, homens, e as mulheres também preferencialmente não antes dos 20, porque aí depois vão em arrependimento. Raramente dá certo se não for assim nessa faixa que estou falando, porque daí já passou por essa turbulência. A pessoa se casa no fogo da paixão, depois fica um olhando para o outro com ódio. Isso não dá certo. Tem que ser por amor, para se juntar, e aliás, em verdade, eu digo, quando duas pessoas se amam, elas nem têm necessidade, nem têm precisão de casar. Se casarão por motivos de formalidade, para juntar bens, juntar patrimônio, mas não há necessidade quando se amam. O casamento é uma instituição falida, estabelecida pelos homens, mas está falida porque hoje em dia uma concubina tem muito mais poder econômico, social, do que a legítima esposa. Porque a esposa, se ela se casa pelas leis, quando ela separa também ou comendo bem, quando ela se separa, não tem os mesmos direitos de uma concubina. A concubina já pega a eito. O homem viveu alguns anos com a mulher sem casar, aí depois qualquer coisa que ele quiser dispor de um patrimônio tem que pedir a assinatura da concubina. E se tem filho, então, vale muito mais do que o patrimônio. para ver em meus filhos que efetivamente o casamento hoje é uma instituição falida. Hoje dá para ver e se ele fosse tão bom, se ele fosse bom, não carecia de testemunhas. Esta é também uma verdade. Nada contra os casados, tudo ao contrário, solidário com eles, que sejam muito felizes em suas casas, em suas vidas conjugais, aqueles que conseguiram ficar juntos sem bater na porta do tribunal. Aqueles que conseguiram ficar juntos mais de 20 anos, então, porque deveras ou tinham interesse muito forte, material, ou se amavam. Entende? Existe, eu conheço vários casos de pessoas que se casaram e aí eles foram convivendo e cada vez se amaram mais. Mas hoje em dia é muito raro. O mundo está correndo muito rápido. As televisões estão mostrando coisas do arco da velha e as pessoas não estão podendo se estabilizar, se equilibrar na vida matrimonial. Que Deus vos ilumine, meus filhos, que tenham toda a minha paz. Pessoal, vamos para um breve intervalo, mas já voltamos. Voltando, pessoal. A próxima pergunta é do Mário Augusto. O diabo também ama? Queria saber se existe o inferno para os que não amam. Puxa, que interessante, né? Claro que o diabo ama. Claro. Se o diabo existisse da forma que apresenta-no um macaco com rabo e chifre, ele ainda sem a Maria. Mas o diabo não é um macaco com rabo e chifre como vos ensinaram. Macaco é um espírito, aliás, o demônio. O demônio não é um macaco com rabo e chifre. Sim, um corpo sutil que se aposta nas pessoas para fazer as obras dele. A diferença é bem grande entre ele e o filho do homem é que ele não tem corpo físico. E o filho do homem que você fala tem. Então essa é a principal diferença porque ele pode atuar, né? Ele atua, ele tenta, ele está sempre perseguindo meus filhos. Estamos querendo fazer com que eles caiam em alguma armadilha e tudo, mas não que eles, porque ele, como é que vou explicar? Ele ama de uma maneira sórdida. Ele ama assim como o feitor ama os escravos, ele ama assim como o dono dos porcos, ama os porcos que depois vão produzir lucros, assim como o dono da grada de frango, ama os frangos que ele queria porque depois vão dar lucro. Assim o demônio, o espírito das trevas, ama as suas vítimas porque elas oferem para ele lucro, elas permitem que ele cada vez aumente mais novas vítimas. Ele transforma elas em marionetes para propagar o mal. Ou por exemplo, ele faz uma pessoa fumar, depois ela vai ensinar outra a fumar também, faz usar droga, faz usar, né? Delinquir. E esse é o lucro dele. Ele quer ter carne, por enquanto ele está reinando sobre a terra. é meus filhos. Mas ele ama os súbditos dele sim, sem dúvida nenhuma. Só que como é que era a completa pergunta aí? Quando a gente se apaixona geralmente não é por querer. Como se controla isso? Como esquecer alguém que se ama e não quer uma... O demônio, é o demônio. Aí onde está? Mário Augusto, o diabo também ama? Queria saber se existe o inferno para os que não amam. É essa parte que eu falo, o inferno. O inferno, meus filhos, é dentro da cabeça de cada um quando ele viola as leis naturais. Aí fica o inferno. A cabeça fica quente. Até ele ver onde está corrigindo o erro, a cabeça fica esquentada. Ali é o inferno. E o paraíso, meus filhos, também é dentro da cabeça quando alguém está em harmonia com as leis naturais, com as leis do pai. As leis naturais que eu me refiro são as leis do pai, o eterno, o senhor da vida. Então, as duas coisas, então, o inferno para quem ama. Que é para quem ama, ele falou, né? Isso. O inferno para os que não amam. Ah, sim. Para quem não ama. Ah, tá. Para quem não ama, o inferno, para quem não ama, justamente, meus filhinhos, é que não conhece a simbiose, não estabelece a simbiose. Aliás, se alguém ama, preste bem atenção do outro lado, se alguém ama sem ser amado, daí é o inferno. Daí é o inferno para quem ama sem ser amado. Então, é melhor não amar nesse sentido que estamos falando. como eu disse, amar todos dentro da lei da igualdade. Mas amar um ser humano, devotar sua vida para ele sem correspondência, aí já não é amor. Daí é o inferno. Aí a vida dele se torna o inferno porque ele fica querendo sempre que aquele outro corresponda, que aquele outro faça os quereres dele, a vontade dele e o outro não faz e ele fica, então, vivendo um inferno na cabeça dele. Porque quando a mulher, por exemplo, cansei de ver isso muito em mulheres. quando o marido não lhes leva em conta, sai, vai jantar fora, etc. E ela não consegue perder o poder sobre ele, a vida dela vira um inferno. A cabeça dela, eu sei porque, muitas vieram pedir bênção, pedir para cessar esse inferno da cabeça porque ela não conseguiu mais amar. E adivinha, daí o que ela começou a sentir quando ela não conseguiu mais amar. Quando ela viu que o marido não dava mais atenção, por isso que eu digo que o casamento está meio capengar, ela passou a sentir o contrário de amor, ódio. Passou a odiar o homem. Olha, saiu de casa, onde estará ele? E meu marido? Então, esse é o problema seríssimo do casamento. Aí, se ela não se apega com Deus, que é o único que não decepciona, ela passa a odiar o marido. E se ela se apega com Deus, se ela busca o Senhor, não precisa ir a nenhuma igreja. No quarto, com a porta fechada, invoca ele lá no quarto, ele lhe considera a paz, a harmonia, e acaba trazendo de volta o seu companheiro que estava às vezes perdido na noite. Né, meus filhos? Tenham toda a minha paz. Luciano, como um casal faz para que as diferenças entre homem e mulher não afetem o amor verdadeiro? É simples. Fazer com que as diferenças entre homem e mulher se tornem o complemento. Se o homem é diferente da mulher, naturalmente diferente, né? Isso é homem, né? Então, ele tem que ver que o que ela é e ele não é, é para complementar ele. E o que ele é e ela não é, é para complementar ela. Então, se os dois administrarem as diferenças que existem tanto física como mentalmente, então eles conseguem viver em harmonia. E o homem que tentar compreender mulher vai ficar patinando o resto da vida. A mulher é um bicho, um ser, um bicho não é um ser, eu digo um bicho porque eu falo no reino, na zoologia, é um ser imprevisível, imprevisível. Ela tem o dom da intuição. Às vezes o homem pensa que está enganando a mulher dele, pensa que ela olha para a cara dele, assim, ele chega em casa, todo descuidado, esqueceu de alguma coisa e ela vê, sabe por que que ele esqueceu, tudo. Ela tem o dom da intuição. Que Deus deu o dom da intuição para a mulher para compensar a força física que ele deu para o homem. Então, há um equilíbrio. Se o homem quiser responder essa pergunta, se ele quiser viver bem com a mulher, a primeira coisa que ele tem que saber conscientizar-se que ele não é mulher, que ele é homem e ela mulher. Então, aí os dois vão se complementar, vão se harmonizar e vão viver harmoniosamente com as bênçãos do Altíssimo. Tudo isso. E não precisa, repito, não depende da religião, depende somente de ter um contato íntimo com o Pai. Insistem de poder impedir o índio e está querendo trazer. Não, eu não estou pensando para ninguém vir aqui, eu estou fazendo para fazer isso em casa. Lembra-vos disto, no quarto com a porta fechada, lá é o lugar melhor para invocar o Altíssimo, para estabelecer a simbiose com ele. É o melhor lugar, meus filhos. Como eu já ensinei há dois mil anos, está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 6, não mandei ninguém orar fora de casa, mandei orar em casa. em todos a minha paz. Pergunta agora de Onáfiche. As pessoas que se amam se encontram nos mundos espirituais depois da morte de ambos? Muitas vezes sim. Se se amaram mesmo, aí a resposta é aquilo que eu acabei de falar ainda pouco, que um viúvo que não quer casar, porque a mulher dele sofreu um acidente ou morreu no parto, mas ela não foi embora, está ali junto com ele, só que ninguém vê, está ali, e daí por isso ele não quer casar, ele está sentindo a presença dela, inconscientemente, mas está sentindo. E se ele não está sentindo e ela está ali, porque ele fica dizendo, ai, minha querida, minha amada, tu me fosse, então quanto mais ele fala, pensa nela, mais ela está ali, entende? mesmo que ele não perceba, mas ele sente alguma coisa, entende? Agora, se alguém quiser, depois que a outra metade, a esposa partiu, né, por falecimento, homem ou mulher, e quiser, tocar a vida para frente, independente daquela pessoa que já foi para um outro plano, então ela tem que fazer uma mudança dentro de casa, tem que fazer uma mudança dentro de casa, tem que parar invocar, aqui era a cama dela, esse era o vestido dela, aqui era o armário dela, aqui era isso, aquilo, tem que fazer uma mudança geral, se quiser começar uma nova vida, senão fica ali, morarmos junto com ela, só o corpo não está ali. Mas tem muitos casais que assim que o companheiro desencarna, passa um tempo e o outro se vai também. Muito acontece, acontece muito, muito, um ano depois, dois, o outro vai também, porque o outro não suportou a ausência, tem disso, a capacidade foi bem lembrado, tem disso sim, muitos, às vezes acontece, só que no plano terrenal, na sociedade, fica nas coincidências, fica pensando que é coincidência, inclusive quando existe muito amor mesmo, dificilmente o que ficou, fica muito tempo, ou ele arranja uma outra companheira, ou ele também vai, isso é verdade. Senhor, agora tem o texto que o senhor vinha. Ah, é, uma coisa, uma outra coisa que achamos aí, nesse livrinho, sobre esse negócio de amor, quando é amor, casamento por amor, e quando o casamento foi por outros interesses, que não é amor. Até meio hilário. Esse foi esse que eu achei. É? Foi esse? Vê, Vê, homem algum se casa com a mulher ideal, porque enquanto ele está procurando a mulher ideal, ela está procurando o homem ideal. Então, é isso aí, mas não é esse. Samuel Butler. Como é o nome dele? Samuel Butler. Pois é, mas ainda não é este, mas pode, outra outra hora, pode, ainda não é este. Pode, 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 Luciano, é possível para nós humanos normais amar nossos inimigos? Se alguém molesta uma filha, se alguém tira a vida de um genitor, como amá-lo? Em verdade, eu vos digo, meus filhos, há dois mil anos eu disse, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem, sere perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Então, quando eu me referi a amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, eu estava me referindo, porque como aquele que fez o mal para ti, que matou teu filho, que fez o mal para ti, ele ainda está vivo, não é para tu receber de volta na tua casa, não é para tu ter, preste bem atenção, meu filho, quem me fez a pergunta, não é para tu receber de volta na tua casa, não é para tu ir almoçar com ele, jantar, isso é hipocrisia, isso é sem vergonha, isso até, não, é para tu, tu tens que continuar amando, não o mal que ele fez, nem o que ele é porque fez, e sim o Espírito que está nele, que está conectado ao Altíssimo, é isso que eu quis dizer, que ele continua sendo, enquanto está aqui vivo na terra, ele vai pagar pelo crime que fez, mas tu não pode, a intenção minha, quando falei isso há dois mil anos, é para tu não odiar, porque o ódio faz mal para ti, então eu disse, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem, sede perfeito, como o vosso Pai Celeste é perfeito, o que eu quis dizer com isto, porque se tu, ficar com o ódio do teu inimigo, aquele desafeto, é horrível, é muito difícil não odiar, eu sei, aquele que matou, que roubou, que às vezes estuprou, é horrível, agora confiando em Deus, confiando em Deus, a justiça divina atingirá ele, pode os homens, a justiça dos homens falhar, você pode ver ele sair da prisão, por força do poder econômico, e dizer, bom, esse aí não vai receber o castigo que merecia, mas a justiça divina é implacável, então tu tem que confiar no Senhor, é por isso que eu disse, amai vossos inimigos, o que eu quis dizer, que Deus amara o Espírito, a parte divina que está ainda nele, que está nele, que é quem vai fazer a justiça, que é essa parte divina, que vai cobrar dele, sem trégua, o pagamento da dívida, isso é inevitável, a lei é ação, reação, causa e efeito, tudo que fizeres que faz mal para ti, ou a outra, é pecado, e tudo que fizeres, que não faz mal a ti mesmo, os outros não é pecado, então se tu fizesse o mal, tu vai ter que acertar com a lei, pode demorar, às vezes tem delinquentes, que cometem um crime, ficam dois, três, cinco anos, dez até, até esses trinta anos, para depois pagar, trinta anos às vezes, olha, eu por exemplo, sem julgar, sem entrar no mérito, sem entrar no mérito, eu vejo no cenário político, aqueles ditadores, que cometeram crimes, que mataram pessoas, e às vezes na idade, quando já está no fim da vida, quando já pensam, que não tem, que a justiça não vai lhes alcançar, de repente, ela chega e, e os atinge, aí no final da vida, ficam doentes, são cometidos de uma doença, e querem morrer, não conseguem, querem morrer, e precisam morrer, e não conseguem, porque têm que pagar, a dívida, então confiar, nas leis naturais, confiar nas leis do Altíssimo, confiar em Deus, e aí, tu não odeia, porque o problema todo, do ódio, meus filhos, é que quando uma pessoa, tu conseguisse odiar, o teu desafeto, sem pagar nada, aí, eu te odeio, odeio, mas como eu sei, que se tu odiar, o teu desafeto, vai estabelecer, uma simbiose negativa, com ele, e quando tu estiveres, odiando ele, todos os males, que ele vai cometendo, aí, diante, as energias negativas, chegam em ti, e teu óleo, pode fazer, também, adoecer, e sucumbir, ah, mas isso é injustiça divina, injustiça divina, porque você odiou, você não podia odiar, você devia confiar, na justiça divina, que não falha, a justiça dos homens falha, quantos eu vejo pela televisão, que tem dinheiro, sai da prisão, numa boa, porque pode contratar, um bom advogado, só que aí, ele é apanhado, pela justiça divina, pode levar 5 anos, 10, como eu já disse, vou te dar um exemplo, agora, por exemplo, no mundo inteiro, estamos vendo aí, no cenário mundial, líderes, que estão no poder, 30, 40 anos, de repente, estão sendo, apiados do poder, estão sendo, por uma mão invisível, claro, você vê o povo, revoltar, mas uma mão, que não dá para ver, é que está empurrando, esse povo, a tirar o poder, aquele que lá atrás, cometeu crimes, e tem pessoas, que eu não vou citar o nome agora, que estão purgando sim, e que ainda desaparecem na mídia, fingindo que não estão purgando, mas estão purgando sim, tem uns que até, são obrigados, carregar uma bolsinha, com intestino, para substituir o intestino, estão purgando, que é muito melhor morrer, muito melhor ir para a sepultura, baixar para a mãe inteira, voltar ao seio da mãe inteira, do que ficar aqui na terra, purgando, como tem nos, os hospitais estão repletos, é terrível, ficar aí na terra, viver na terra, sem saúde, não é viver, e, viver sem ideal, na terra também não é viver, então vejam bem meus filhos, o ódio, voltando a essa palavra, é muito horrível, ódio, o que que é o ódio? é o contrário do amor, então se tu odeia, para aqueles que não sabem, fiquem sabendo, toda vez que tu perdoar, o teu desafeto, ele vai, acertar as contas com a lei, mas enquanto tu odeia, o teu desafeto, tu estás estabelecendo, uma simbiose com ele, e aí, vai acabar, tendo que pagar junto com ele, o débito dele, tenho dito. Pergunta agora de Túlio Belo, sobre um casal ter filhos gêmeos, pode ser alguma relação, com o amor real? Filhos gêmeos, não tem nada a ver, Filhos gêmeos, às vezes nos tempos atuais, nem sempre é uma bênção, né? Tem que ter mais um, para comer, depende se ele tiver condições econômicas, se não pode ser até um castigo, é sério, vão ser realistas, a família está esperando, já não está, uma gravidez que já não está prevista, como eu vejo, tantos casos, e depois ainda vem gêmeos, entende? Então, essa coisa, não entendi, se ele quiser formular ela outra vez de novo, posso? Quer que faça com o Luciano agora? Ok, pode. Buscar um amor para viver junto, dá resultado, ou só por acaso que se experimenta? Interessante, buscar um amor para viver junto. quando eu me chamar a Jesus, eu disse, busque, e encontrareis, bate, abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, que busca, encontra, que bate, abrir-se-á. Então, se ele for buscar o amor, o amor, ele vai encontrar o amor, sim, na hora certa, no lugar certo. E vai pensar, foi coincidência, uma vez eu estava lá em Madrid, e dois jovens aqui de Santiago, me encontraram lá, vieram pedir uma benção, e disseram assim, o que estão fazendo, turista aqui? Não, nós não somos turistas, não, nós somos empresários lá no Chile, viemos ver, estamos fazendo uma viagem pelo mundo, para ver se encontramos uma noiva, nós queremos nos casar, com alguma mulher, que não é chilena, não sei por que, eu não vou entrar no mérito, porque ele não queria casar com a chilena, é inusitado, pedir uma benção dele, pedir ao senhor a benção para eles, eles disseram que estavam viajando, por um dos dois, eram amigos, queriam conquistar, encontrar uma mulher, para ser esposa, uma esposa, que não fosse, da terra deles, então, eu não vou, nem entrei no mérito, nem vou, me preocupar, porque que não quiseram casar com uma chilena, mas eu sei que eu pedi ao pai a benção, para eles, e eles foram embora, não é, que é estranho, mas buscaram, haverão de encontrar, haverão de ter encontrado, que é outra pergunta? Existe alma gêmea? Alma gêmea? Não existe, meus filhos, existe alma afins, alma que combinam, que se harmonizam, alma que estão no mesmo nível, no mesmo patamar, de evolução, mas não são gêmeas, porque, como todas as almas, emanam, do Criador, as almas, são partículas, do grande, da grande alma, que é do pai, então, não tem como, ser gêmeas, ele nunca vai mandar, duas almas, né, vindo de lá, ele derrama, o espírito dele, sobre a terra, e dá vida, para todos os seres, que se movem, sobre a terra, e aqueles que conseguem evoluir, são agraciados, com o brilho, com a aura, que você chamar alma, que aí vem, também do artíssimo. Vídeo show. Henri Cristo, eu gostaria de saber do senhor, se os pais, que pegam a criança, para criar, tem mais amor, que os pais legítimos? Os que pegam a criança, para criar, se, eles não têm filhos, né, e pegaram para criar uma criança, mesmo, porque não têm filhos, eles vão sim, sentir amor, por aquela criança, mais do que os pais legítimos, por quê? Do que os genitores, porque se o genitor, descartou aquela criança, né, se os genitores, dispensaram ela, então, obviamente, que os adotantes, terão sim, muito mais amor, do que aqueles, que os descartaram, em que pese, que hoje em dia, muitas mães chorando, são obrigadas a se descartar do filho, ou da filha, por um motivo de pobreza, de miséria absoluta, às vezes, ela é obrigada a deixar o filho, seguir com alguma mãe adotiva, porque ela não queria ver ele, ver ele fenecer, exaurir, a míngua, e isso também é verdade, mas daí, aqueles que adotam, obviamente, vão criar um laço, um vínculo, tão forte, amoroso, que, depois de muitos anos, não dá para distinguir, se veio da carne ou não, exceto, se eles tiverem filhos, biológicos, daí, sempre, haverá uma diferença, se ele tiver filho biológico, ele sempre tem uma tendência, uma propensão, a inclinar-se pela força da mãe natureza, a olhar o filho biológico, diferente do que aquele que ele adotou, e não raro, o filho adotado é mais carinhoso, é mais digno, e dá, no final, dá velhice, dá mais amor, do que aquele que veio do sangue, os que têm relação com a sanguínea, né, tá, agora eu pedi ao pai, daqui a pouco o cubo já está espiando para cá, antes que ele venha me interromper, eu pedi ao pai, o pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono, do teu poder, do alto, qual teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo bem, abençoe teus filhos, com saúde, luz e justiça, porque tua é tua glória, para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos os filhos, e sabemos que no sábado passado, na quarta-feira, eles passaram o filme Dostoiévski, O Inquisidor, então, que um dia volte a reprisar, para esses que não viram, é um filme muito interessante, muito profundo, chocante, para quem ainda não viu, está disponível, não está lá no internet, qualquer coisa, se alguém quiser informação, pode ir lá ver, eu assisti muito interessante, recomendo, que assistam, um dos filmes, mais chocantes, que eu já assisti até hoje, sobre a Inquisição, tenham todos, a minha paz. Então pessoal, não esqueçam, quarta-feira tem programa de variedades, boa noite.